Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura, e no vídeo de hoje eu venho comentar este livro incrível da escritora argentina Dolores Reyes, chamado Come Terra. Primeiramente, eu vou situar vocês como que eu cheguei a esse livro. Depois de ter lido e comentado aqui no canal Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias, da também argentina Samantha Schweblin, eu fiquei especialmente atento a esse movimento de escrituras argentinas e latino-americanas, de um modo geral, que trabalham com textos que abordam o insólito, um pouco do fantástico e elementos sombrios para falar das realidades cotidianas. Ou seja, é uma forma bem literária de enfrentar os temas candentes aí da atualidade. E nessas minhas pesquisas por essas escritoras, eu me deparei justamente com o lançamento que a editora Moinhos, que é uma editora muito importante para o cenário latino-americano, fez recentemente, da Dolores Reyes, chamado Come Terra. E esse é um livro de estreia. Pelo que eu pesquisei, é um livro que surgiu aí em 2019. Eu acho até que a Dolores Reyes ainda não escreveu outros livros, mas que de algum modo já ganhou notoriedade. Ele já foi traduzido para o inglês, foi trazido para o Brasil, acho que já circulou em outros países hispanohablantes, né? A não ser a própria Argentina. E acho que justamente por conta da sua força. E do que vai falar esse livro? Que tem sim esses elementos de fantástico, de insólito e sombrios. Ele vai falar de uma moça que, quando a narrativa começa, é apenas uma menina que acaba de perder a mãe. A mãe está sendo enterrada. E ela está relutante porque ela não aceita aquele movimento, o enterro da mãe. Ela não quer ir lá, ela não quer que a mãe seja enterrada. Ela quer ficar próxima. No entanto, ela precisa sucumbir. E logo a gente percebe que a mãe não morreu por qualquer motivo. Ela morreu assassinada nas mãos do próprio pai da menina. Ou seja, foi um feminicídio. Um caso de violência doméstica. Mas assim, a gente sabe disso pontualmente. Isso não é tão explorado. Esse pai não é tão comentado. O sentimento em relação a ele não é tão esmiuçado. Mas a gente sabe que isso aconteceu. E essa menina fica ali com uma tia e o seu irmão mais velho, o Walter. Só que essa tia logo desiste deles porque a menina tem uma característica, um hábito estranho. Ela come terra. E ao comer terra, ela ganha uma capacidade divinatória. Ela consegue enxergar coisas. De modo que, percebem, ela consegue desvendar sumiços de pessoas. Fazendo o seguinte. Ela pega a terra que esteve associada à pessoa, por onde ela andou, onde ela viveu, onde um objeto dela foi deixado. Consegue comer essa terra e, a partir dali, ter uma visão do que aconteceu com aquela pessoa que sumiu. Aquela pessoa agora se encontra tragada pela terra, ou seja, ela morreu. Ou ela ainda está viva e é possível, a partir de pistas que ela acessa nessa visão, encontrar e salvar essa pessoa. Então, nas primeiras vezes que ela faz isso e, de fato, descobrem que uma pessoa morreu e que estava justamente no lugar que ela adivinhou nessa sua visão, essa tia fica apavorada e sai dali. E ela fica só com esse irmão. Esse irmão precisa se responsabilizar por esse pequeno núcleo de família que sobrou. Ele se torna um mecânico ali, mas é muito jovem. Mas vão levando a vida. A gente percebe, é uma casa toda desorganizada, é tudo meio caótico. E ela ali, meio soturna, vivendo essa experiência tão visceral, mas tão difícil de carregar. Afinal, aquela terra faz mal. Aquelas visões fazem mal. E essa sua capacidade começa a atrair só esse tipo de gente de situação. Pessoas que perderam outras e que estão em busca delas. Muitas vezes, se elas são pessoas que já morreram assassinadas brutalmente. E o livro vai se desenvolvendo. É sempre de uma forma muito baixa, num tom baixo, digo. É sem grandiloquência, sem gritos. É como se não tivesse gritos aqui. É silencioso. Essa personagem é muito reservada. Ela vai contando ali as suas vivências, que são episódicas. São episódios que vão se repetindo e progredindo, de certo modo, em complexidade. Em que procuram, né? Com garrafas. Aí passam a ser garrafas de terra. Que eles deixam no seu quintal. E com um bilhete, com algumas informações, a fim de que ela possa, a partir dali, comer. E quem sabe, descobrir algo que possa ajudar. Eles deixam no quintal. Porque ela passa a ser um tabu pra aquela comunidade. Eles não querem avançar pela casa de alguém com essa capacidade soturna. Na visão deles, macabra. Mas da qual eles dependem. Ela, assim, vai ficando alijada. E essas garrafas vão se acumulando no seu quintal. Isso é muito imagético. E nem todas ela tem a capacidade de comer e de descobrir o que aconteceu. Ela não aguentaria também fazer isso repetidamente, sem maiores seleções. Tá. Isso vai progredindo. Parece que não muda. Ela não sai muito do lugar. De repente, ela tem um caso mais grave com o qual ela precisa se envolver. Ou são mulheres, ou são crianças. Estão desaparecidas e que ela precisa ajudar a encontrar. Muitas vezes elas já estão mortas. Ela se apaixona, em determinado momento, por um cara que é policial, delegado. Não me lembro ao certo. E que a procura por conta de uma prima. Precisa ajudar essa prima. Ela acaba se apaixonando por ele. E aí, a gente vai percebendo também, mas isso não é contado de forma muito explícita. Porque aquele ambiente em que ela vive é um ambiente extremamente violento. Afinal de contas, essas garrafas não param de se acumular. Mas veja, ela não anuncia isso. Ela só vai contando os episódios. Os episódios que a gente também percebe vão se estendendo ao longo dos anos. Os anos passam e a gente não percebe. E no final, ela já é uma jovem bem crescida. Com bastante mais idade do que ela era no começo do livro. Vivendo as mesmas situações repetidas. De violência, de amargura, de uma certa claustrofobia. Não há muita esperança de que aqueles casos vão deixar de existir. E que ela vai deixar de viver ali. E vai deixar de ficar comendo terra para tentar ajudar quando ela conseguir. Aí o livro se encaminha para um desfecho. Eu não vou contar, mas que para mim envolve ela tomando um pouco mais de consciência da sua própria situação naquele lugar. Tá. Contando assim, a coisa já parece bem interessante. Eu acabei o livro pensando, nossa, bacana. É um livro que trata da violência. Que tem essa imagem bem forte de comer a terra. Do que a terra guarda. Os segredos. As pegadas que são deixadas impressas. A imantação que há dessas vivências no solo. Essa capacidade que ela tem de acessar isso comendo a própria terra. Mas, afinal de contas, o que a Dolores Reis quis dizer? O que é o plus? O que torna esse livro tão extraordinário? Do ponto de vista literário. E aí eu começo a falar. E já aponto que pode haver algum spoiler, talvez. Que é justamente isso. É essa repetição dos episódios. Essa evolução no tempo da personagem. Ou seja, ela cresce. Ela se desenvolve. Ela se torna uma adulta. A gente mal percebe. Porque os episódios são sempre meio iguais. E aí a gente também mal percebe a situação mais geral da violência. Porque ela é tão repetida. Porque parecem só ser mais episódios na vida dela. Mas, na verdade, é a vida da comunidade que está sendo representada ali. E toda hora há esse tipo de coisa. Mas, justamente por conta desse tom mais baixo, sem grande eloquência, isso não é algo que a gente perceba logo de cara. E aí a coisa vai, a coisa vai, a coisa vai. Até o ponto em que a personagem decide sair dali. Mas também essa saída, ela não é feita de uma forma assim. Nossa, tomei consciência de que este é um lugar terrível para viver. Isto é insustentável. Vou sair daqui e lutar contra essa injustiça. Não. Isso não é feito nesses termos. Mas, afinal, ela percebe que é insustentável a vida que ela está levando naquela comunidade. E sai em busca de algo melhor. Mas sempre nesse tom mais baixo, mais reservado, mais silencioso. Entretanto, nós leitores, depois dessa certa monotonia da violência e do absurdo, ficamos com uma impressão muito forte do absurdo, justamente, dessa situação. Do quanto isso é insustentável. E do quanto quem vive nisso, as pessoas mais pobres, nos lugares mais violentos, ou nós mesmos, se vivemos nesses lugares, não conseguimos nos aperceber do absurdo da situação, tomar providências. Às vezes é difícil também tomar providências. Mas, muitas vezes, é a própria percepção. Porque você vai se acostumando com aquilo. Aquilo vai se tornando normal, né? Comer essa terra da violência, esse alimento, esse pão diário tão azedo. Vai se tornando normal. Tem lá o desconforto. Mas, enfim, é um dia depois do outro. E não. Alguma coisa precisa ser feita. Nem que seja no plano da reação psíquica, né? A tomada de consciência do absurdo da situação. E, assim, é justamente o efeito que só se consegue através da boa literatura e de uma criação genial. Porque, se ela simplesmente falasse, gente, estou aqui numa área pobre de conflitos, em que há muitos feminicípios, em que a violência à mulher é sistemática, precisamos fazer algo a respeito. Seria um tema louvável, uma proposta altamente defensável, na qual nós deveríamos nos engajar. Mas seria só isso. Seria uma chamada à ação. Que eu poderia fazer no final do meu vídeo. Então, pra ser uma obra literária que trata desse tema, preciso algo mais. Pra justamente fazer você acessar camadas desse tema que o discurso comum, não ficcional a respeito dele, não traz. Pra isso é preciso dar uma volta. agir pelas beiradas, de um modo obelíquo, sinuoso. E é o que ela faz aqui, através de toda essa estrutura. Essa estrutura que, a princípio, você nem entende exatamente aonde te levou, mas que, à medida que você se distancia do livro e vai ganhando consciência dos contornos dele, vistos de longe, vai se apresentando, e aí sim você vai percebendo. Pô, essa violência existe. Estar vivendo nessa violência pode se tornar algo banal, algo cotidiano, algo que é difícil de perceber e reagir em relação a isso. Porque a gente mesmo, com o próprio livro, experimentou um pouco disso. Porque a gente meio que foi se habituando a isso e ficando com a visão embaçada. Entendem? Eu acho que é uma leitura possível e muito válida e que eu acredito que tenha passado pela intenção da Dolores Reis quando escreveu esse livro. Enfim, uma dica forte que eu deixo pra vocês. Espero que vocês conheçam a literatura dela. Fiquei cada vez mais interessado em continuar lendo essas escrituras argentinas e latino-americanas que vêm tratando desses temas. Eu acredito até que a Ana Paula Maia, como brasileira, seja uma boa representante disso e eu quero também conhecer a sua obra. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, sigam-me nas minhas outras redes sociais, tornem-se parceiros no Apoie, comprem pelos links da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!